Arriba! 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 Começamos, sonheiros! O carro! Quando você quer, é o amor de Cristo Agora destina na luta, que é 마�ra, vive Eu vou estar com que ela me jodou barata Eu vorro hora agora me jodou barata Mas nem eu o me jodou barata Um homem, 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 homem Por Parma! Porque eu vou te jodou barata Porque eu vou te jodou barata Por Parma! Brincando! Brincando! Arriba, escuchando! Vamos lá! 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 Vamos lá!